Estamos de volta com o elenco de Lupe, o musical Uma Vida em Estado de Paixão, o espetáculo que estreia neste final de semana no Teatro São Pedro. E a gente vai abrir esse bloco com música, é claro, Maria Rosa. Vocês estão vendo aquela mulher, de cabelos grandes, vestindo falhas, calçando tamboros, e rindo nas portas, pedaços de barra. O arco de Ciccanduza era um anjo de formosa. Seu nome é Maria Rosa, seu sobrenome baixeiro. O status de sua veste não é só necessidade, cada um para ela representa uma saudade. Que um dos seus apaixonados lhe fez. Que certo dia, Maria, por a fantasia de tempos passados, por sua galeria, os novos apaixonados. Essa mulher que, em outrora, a tanta gente encantou. Nenhum olhar teve agora, nem um sorriso encontrou. Quem é tão dos velhos vestidos, que foram outrora sua predileção. Quando fazer esta capa de retação. Vocês, Marias de agora, dormem somente uma vez. Pra que mais tarde esta capa não siga em vocês. Vocês, Marias de agora Amem somente uma vez Pra que mais tarde esta capa Não sirva em vocês Nossa, que viagem no tempo, né? Porque nesta música, por exemplo Vocês foram se inspirar direto Nos cantores que fizeram a base Da nossa música popular Esse R marcado, né? Os cantores do rádio, as cantoras do rádio Foi também uma pesquisa por essa linha, né, Lucas? Sim, eu, principalmente, mergulhei muito nesse universo E uma curiosidade até que eu contei pra eles O meu conhecimento de lupicínio Foi quando eu era muito pequeno De ouvir cantores de pequenas rodas de samba cantando E todos tinham muito esta pegada Então, meu ouvido se familiarizou Em ouvir estas músicas com essa pegada Enfim, não tenho que explicar Como está sendo legal pra todos nós Esse timaço que se formou E essa miscigenação de influência É música, é teatro, é dança Está muito legal, cara Outro presente que eu ganhei também Foi poder representar o Alcides Gonçalves Que também é um grande nome aqui Da música gaúcha Que teve suas passagens por fora do país Pela Rádio Nacional E, digamos assim A parceria do lupicínio Se a gente pode eleger Digamos Era golaço, entende? Acho que das oito músicas Que os dois têm como parcerias Cinco delas são de conhecimento nacional Então, perto dos outros parceiros Que o lupicínio tinha Tinha gente que ele compunha 30 músicas juntos O número de conhecimento é um pouco menor Então, enfim Aguardem, né? Sextam em São Pedro Porque o negócio está pegando fogo E é uma curta temporada Não dá pra perder Só um final de semana, né? Cintia A gente Tem um personagem que eu faço Que é a Adelaide Ela tinha um bar Adelaides Lá entre 68 e 89 Ela era a grande empresária Dos bares em Porto Alegre Onde reunia a boemia Escreviam músicas ali Primeiro ela abriu o Adelaides Depois ela abriu o Chão de Estrelas Depois o Chega de Saudade Foram os três bares Que ela abriu nesse tempo, né? E ela era analfabeta Ela só sabia assinar o nome dela E ela era uma das grandes empresárias da época, né? Ela é morena Vou botar uma peruca Alegrias do teatro Gabriel E o Lupe é interpretado também Por vocês dois, né? Juliano e Gabriel E... A Pamela faz ele criança, né? O Lupinho Aqui já é o nosso Lupe O Lupe meia-idade Eu faço... O nosso Lupão Primeiro, enquanto a Pamela interpreta o Lupinho Eu faço o seu Francisco Que é o pai do Lupe Depois eu faço o Lupe Já aos 18 anos Quando ele presta serviço no exército E é levado a Santa Maria Onde conhece seu primeiro grande amor A Iná Depois faço mais tarde o Lupe Pelos bares da vida Com os amigos de noite De Boemia No bar da Adelaide Conta o episódio Aquele famoso episódio Da criação do hino do Grêmio Que a gente vai falar Em outro momento, né? O Colorado Estou brincando A polêmica é esperada Claro, faz parte do espetáculo É um grande hino E um grande clube Com certeza Bom Mais música então Agora Esses boços Pobres moços Ah, se soubessem o que eu sei Não amavam Não passavam Aquilo que eu já passei Por meus olhos Por meus sonhos Por meu sangue Tudo enfim É que eu peço A esses moços Que acreditem em mim Se eles julgam Que há um lindo futuro Só o amor Nessa vida conduz Saibam que deixam o céu Por ser escuro E vão ao inferno À procura de luz Eu também Me tive nos meus Belos dias Nesta mania Que muito me custou Pois são as mágoas Que eu trago hoje em dia E nessas mudas Que o amor me deixou Desses vozerões Da música popular Brasileira Mas o Lupe Ele também Ali nas décadas de 40 50 Depois Ele também quebra um paradigma Com a sua voz macia Suave Ele abre um espaço Para surgirem também Os João Gilberto da vida Exato Inclusive na festa Tem uma curiosidade Porque a gente sabe Que a gente fez uma pesquisa Inclusive a gente tem que agradecer Aqui Ao Lupinho Que nos deu muita informação Por esse musical E a um amigo querido Que o Matias nos apresentou Que é o Marcelo Campos Jornalista Que está lançando um livro Essa semana sobre o Johnson O melhor amigo do Lupe Que nos deu muita informação Porque é um pesquisador Um pesquisador que conhece muito Sobre Porto Alegre Antiga E sobre Prestou um grande Você está prestando um grande serviço Para a nossa cidade Fez um livro sobre o Alcides Agora o livro sobre o Johnson E lança agora Esse ano Uma biografia autorizada Ele teve inclusive Aqui no Estação Cultura Acredito que na semana passada Falando sobre Esse grande amigo do Lupe Que foi o Johnson Que legal E ele nos ajudou muito Deu uma palestra Para o elenco Fez umas entrevistas Com o Arthur E ele é um grande amigo E ele nos contou curiosidades Então O Lupe E ele conversou muito Com o João Gilberto Seu Gilberto Esteve morando aqui Em Porto Alegre um tempo Antes da fundação Da Costa Nova Antes do Chega de Saudade E a gente não sabe O quanto isso não influenciou ele Ter gostado de conversar com o Lupe Ter tocado um violão junto O quanto aquela voz macia do Lupe E aquele violãozinho Ou a caixinha de fósforo do Lupe Não influenciou o João Gilberto O que a gente sabe É que ele inaugurou Aqui no Brasil Com alguns outros cantores Mas ele é um cantor central nisso Esse novo paradigma do canto A gente tinha Uma fase de cantores Dos grandes cantores Com aquele vozerão E ele cantava De uma maneira Completamente diferente Que hoje a gente vê Já como algo normal Como um tipo de canto E que na época Era uma coisa tão curiosa Que ele mesmo Não se considerava um cantor As pessoas Não Lupe Tu fica aí tocando E ele não se considerava Por essa questão Assim ainda De entendimento Ele não se considerava Mas era um grande cantor Inclusive Por quem gosta Da obra do Lupe Geralmente Chega no consenso De que o melhor intérprete Das músicas do Lupe É ele mesmo Inclusive eu tenho um CD Do Lupe Lupe Canta Lupe Eu não me lembro O nome do CD Em que ele Gravações originais Aquele amarelo Gravações Em que ele canta Várias de suas músicas E realmente É muito emocionante Escutá-lo E perceber De que maneira Ele conduz As suas histórias Algumas contadas Vistas por ele Outras provavelmente inventadas Bom pessoal Obrigadão Pela participação De vocês aqui A gente que te agradece Sucesso nessa estreia Então Neste sábado No Teatro São Pedro E tem também Sessão no domingo Lá no teatro Para encerrar então Qual é a música? Se acaso você chegasse Se acaso você chegasse O meu chato Encontrasse Aquela mulher Que você gostou Será que tinha coragem De trocar nossa amizade Por ela que já Me abandonou Se acaso você chegasse No meu chato Eu encontrasse Aquela mulher Que você gostou Será que tinha coragem De trocar nossa amizade Por ela que já Me abandonou Eu falo Eu falo Porque essa dona Já mora No meu barraco A beira De um regato E um bosque E não se sentou De dia De dia Me lavou a roupa De noite Me beijou Boca E não se sentou E um bosque De dia De dia Me lavou a roupa De noite Me beijou Boca E assim nós Vamos vivendo de amor De dia De dia De dia Me lavou a roupa De noite Me beijou Boca E assim nós Vamos vivendo de amor De dia Me lavou a roupa